Bom, nós estamos aqui com o nosso convidado, que é o Ricardo, mas fala boa noite, ou não, olá, né? Olá, boa noite. Boa noite. Com essa voz roca de Octoberfest. Octoberfest veio pra cá, gente, a gente não tava só ouvindo ele aqui na janela, não, ele trouxe pra gente. Não tem como, né, o Octoberfest é aqui na esquina, né? Exatamente. A gente ainda dá tempo de fechar a rádio e ir pra lá, tomar a última. Gente, olha só, vocês estão ouvindo a Vez do Brasil, um programa da Casa do Brasil, na Rádio Loura 92.4. E agora, gente, antes de começar com a agenda, o Ricardo vai falar um pouco sobre o festival que ele está organizando, né? E quais são os filmes e, sobretudo, o que é importante, as pessoas que estão nos ouvindo e que queiram ganhar ingressos, por favor, entre em contato, mandem um e-mail pra secretaria, arroba, casasdobrasil.de, ou pela página do Facebook, Casa do Brasil Munique, ou ainda ligando pra gente, 089-4895-2305. Ainda tem chance de ganhar os ingressos. É, o Ricardo tá aqui cheio de ingressos, que você tem noção. Então, entre em contato, dêem o nome de vocês e a gente entra em contato com vocês também depois. Depois, exatamente, tem várias formas de participar. Vamos lá, Ricardo, conte pra gente o que você tá trazendo de novo. Já vi que tem o Wagner Moura, né? Tem, tem Wagner. Hollywood, esse ano, na sexta edição do Festival Brasileiro. Sim, abertura com o Wagner Moura e o Clemens Schick, que é alemão, porque é uma coprodução alemã, teuto-brasileira, a Praia do Futuro, né? Futuro Beach. E, sim, é um filme, também participou da Berninale, né? Alguns anos atrás. Ou seja, é um filme interessante e muito bom, com legendas em alemão. A gente não tem essa oportunidade de mostrar legendas em alemão, né? São poucos filmes. Dessa vez, estou com dois filmes. E, dia 25, o festival vai do 25 ao 28 de outubro. E a abertura é com música ao vivo, sempre. E, desta vez, temos o Vando Oliveira, abrindo o festival, antes e depois do filme. E, como sempre, todos os dias, Culinária Brasileira. Eu estou super feliz e orgulhoso dessa vez, porque eu consegui três filmes deste ano, que estão paralelamente, agora mesmo, em cartaz no Brasil. Ótimo, legal. Um deles é o Berenice Procura, que é um filme bastante forte, bem interessante, né? Sobre a história de uma transgender, que se passa no Rio, em Copacabana. Estou, também, com o Canastra Suja, que é do Caio Só, com a Adriana Esteves, atualmente, na novela das nove da Globo. E, grande elenco, Bianca Bin, Marco Rica. E, o terceiro filme, que está agora em cartaz, é A Moça do Calendário, que é da Helena Inhes, que é uma das diretoras mais conhecidas lá de São Paulo, né? E é um filme que é surpreendente, porque tem um roteiro do marido dela, quer dizer, um roteiro que é adaptado do Rogério Sganzella. Fora isso, temos filmes excelentes com Rodrigo Santoro, Heleno, também, na sexta-feira. E, no sábado, eu posso dizer que é, vamos dizer assim, o nosso brinco. A cereja do bolo. Que é o escaravelho do diabo. Quem não leu, né? O escaravelho do diabo na escola, né? Eles, finalmente, fizeram um filme. E o filme é muito gostoso de assistir. Eu acho que muita gente vai relembrar da história e vai se sentir na escola assistindo. Até aproveito para convidar todos os jovens, né? Que moram aqui em Munique e não tem oportunidade de ver um filme juvenil. E tem a oportunidade de assistir, no sábado, às 17 horas, o escaravelho do diabo. Depois temos a comédia, o roubo da taça, que... Bom, não sei nem o que falar, porque... E tem gente muito legal, Paulo Tiffenthaler. Nossa, ele é fantástico. Ele é fantástico. E a Thaís Araújo. O elenco é maravilhoso, a comédia é gostosa. É uma história biográfica, porque realmente aconteceu. A nossa taça foi roubada e desapareceu. E eles fizeram de um jeito tão gostoso que... Nossa, é um filme agradável de assistir. Comédia, né? Comédia brasileira é sempre gostosa de assistir. E, no domingo, nós temos o pacote Espírita. Ou seja, filmes, né? A gente deu o nome de Espirituela e Raia. Que são três filmes. Bom, o meu filme, que eu já mostrei, já exibi o ano passado, no festival. Mas, por que não outra vez, né? Afinal, o festival é meu. Então, Lembranças do Futuro, As Mães de Chico Xavier e Nosso Lar. São filmes... Não são filmes muito recentes, mas são filmes interessantes. Principalmente para quem tem vontade de conhecer um pouco mais esse mundo espírita. O Nosso Lar é com legendas em alemão. Que é uma coisa incrível, né? Eu fui olhar lá na configuração. Estava escrito português, inglês, espanhol, francês, alemão, esperanto. Coisa que... Alemão e esperanto, né? Mas eles realmente, acho que eles querem a ideia, acho que é realmente levar para outros países, né? Essa ideia do espiritismo, Allan Kardec. Então, é um filme interessante. E temos um filme português. Ou seja, um filme luso-brasileiro, que é o Alguém Como Eu. Que foi gravado uma parte no Rio, com Paulo Oliveira. E depois, em Lisboa, com o Ricardo Pereira, que é o famoso ator português. Que, inclusive, anda fazendo um monte de novelas. Ele já é bem conhecido e famoso no Brasil também. Ou seja, tem muitos filmes. São 11 sessões ao todo. Para todos os gostos. E é isso. Comida também variada. Temos, dessa vez, várias pessoas cozinhando lá e fazendo coisinhas gostosas brasileiras para o público. E eu espero que todos possam vir. Gente, não é a gente que vai prestigiar. É um presente que a gente vai se dar, né? Indo ao cinema, vendo bons filmes. Assim, parabéns pela escolha. Obrigado, obrigado. E também por conseguir trazer esses filmes que eu imagino que não sejam muito fáceis. Não é fácil. Não é mesmo fácil. É muito contato. Mas, sabe, a gente já é a sexta edição e, dessa vez, também foi a primeira vez que eles vieram até mim. Ah, que legal. Ah, Ricardo, ficamos sabendo, queremos mostrar o filme e tal. E aí, poxa, é bacana, né? Quer dizer, a gente está começando a ficar mais ou menos conhecido no Brasil. Ah, tem o festival, não só o meu, né? Tem o festival também que é sempre no começo do ano, né? Que é realizado no GASTAG. Nós estamos no Kim Kino, no Einstein Kultur, na Einstein Strasse 42. É um cinema pequeno, aconchegante, intimista, né? Só com 65 lugares. Então, eu recomendo, realmente, na maioria deles, reservar. Olha, a abertura já está quase lotada. Porque, né? A abertura, né? E agradeço também ao Kulturreferat München pelo apoio, desde o primeiro. E o Consulado Geral do Brasil, né? Sempre apoiando. E posso até dizer que, dessa vez, tem um coquetel de entrada oferecido por eles. Ou seja, poxa, que mais eu quero, né? Está tudo ótimo, maravilhoso. Mas é só público, um público que vá lá participar. Gente, é isso. Olha, Ricardo, super obrigada por ter vindo aqui, mais uma vez, divulgar o seu trabalho. Quer dizer, o meu cantinho aqui, né? Meu ex-cantinho. É, Ricardo, tem muitos anos aqui. Eu sei, obrigado. Gente, é isso. Então, liguem, escrevam. Quem não quiser ligar, escreva. E a gente vai entrar em contato com vocês, tá bom?